na sessão cinema eu sentei na quina do sofá, era um sofá que na verdade era um U, não era nem L em um dos cantos do U tava eu sentadinha ali no canto aí de repente ele sentou perto de mim então você veja, a pessoa quando senta no U vai pra dentro do sofá ele tava do meu lado então a perna fica junta, mas o corpo fica distante você tá entendendo o que eu tô falando? entendi você tá aqui ai meu Deus, você tá aqui, a pessoa sentada aqui a perna fica próxima mas o corpo distante daí ele apoiou aqui atrás da gente ficava a parte de trás o barco a popa a popa do barco então no meu sofá não era um sofá de encosto normal ele era meio baixinho então eu sentei ali no meu canto e apoiei assim o ombro no encosto baixinho que a gente apoiava assim com o cotovelo aí ele pegou de repente começou o filme apagaram-se as luzes aí ele pegou de repente ele começou a escorregar pro meu lado assim com o cotovelo dele assim até que chegou com a mãozinha assim perto da minha mão não é bobo nem nada né? é, mas ele chegou é super respeitoso ele não queria me assustar não bom aí ele chegou ele foi escorregando assim encostou a mão na minha mão assim aí eu percebendo aquilo peguei na mão dele fiz um carinho na mão dele e vi que ele tava todo torto como tava escurinho meus pais não estavam lá né? e eu não tava fazendo nada de errado eu peguei eu tive o grande atrevimento quer dizer uma menina atrevida né? eu peguei puxei ele pra mim assim passei o ombro a mão em volta do ombro dele ele ficou encostado com a cabeça aqui em mim e eu passei e eu passei o filme todo fazendo cafuné nele assim no braço dele no cabelo dele não fizemos nada ele não passou só isso foi só um carinho já ele tava tentando chegar perto de mim e eu acolhi vamos dizer assim eu acolhi e não era nada e aí as minhas a minha a minha irmã mais velha já era noiva ou estava pra ficar noiva estava pra ficar noiva já tinha marcado noivado a minha do meio tinha um paquera lá filho de um amigo do meu pai também ali no barco o primo da outra também tava paquerando minha prima todo mundo tava com paquera ali né? só a boba aqui que nunca tinha beijado e aí as pessoas aí as pessoas da noite depois desse dia por exemplo que todo mundo viu todo mundo que tava no filme ninguém falou nada todo mundo né? não tava um breu tinha uma penumbra então as pessoas viram a cena e ficaram quietas quando ele foi embora todo mundo assim e aí Adriane? e aí Adriane? beijou? e aí Adriane? e aí Adriane? beijou? aí eu falei ai gente não deu não dá tempo a gente não consegue ficar sozinho ai ai e todo dia era isso bom no dia do Réveillon a mesma coisa só que assim ele passou antes de ir pra hotel que a gente ia passar no hotel Réveillon ele passou numa festa e parece que depois ele tinha outra festa não ele passou antes na festa ele queria que a gente fosse meu pai claro que não deixou a gente ir porque eles tinham que ir de barco Angra tem muita pedra no fundo do mar é perigoso andar de noite lá ainda mais sem radar né? sem sonar né? pra localizar as pedras tem muito acidente em Angra por causa disso aí meu pai ficou comigo mesmo indo com as minhas irmãs e a gente estando em turma ele não deixou ele vetou eu falei bom acho que eu não vou vê-lo né? na noite da virada da virada eu ansiosa assim porque eu tava eu queria que ele se aproximasse eu queria mais daquilo mais daquela curtição de 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 estar sendo descoberta né? de me sentir descoberta por uma pessoa muito interessante muito educada muito cuidada né? enfim de princípio é e eu e eu era muito boba então se ele tivesse sido invasivo eu teria me eu teria me me retraído retraído não teve isso foi tudo num ritmo perfeito assim então ele é muito oito é muito sensível é um cara sensível né? pra perceber as coisas e e foi isso aí putz no dia do 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 réveillon também não deu pra gente se beijar porque não tinha não deu não deu não deu aí foi dia primeiro ele não apareceu teve a a procissão ele sumiu porque ele foi lá com uma turma lá que fazia parte daquela festa da virada da noite que ele teve antes né? porque acho que o amigo também ele tinha também que fazer às vezes do amigo do júnior que acho que devia também estar com né? e tinha mulherada lá também bom no dia dois todo mundo ia embora então foi no dia primeiro foi no dia primeiro a noite ele esteve lá e ficou aquilo lá né? meu pai e minha mãe sempre se recolhiam só iam pro quarto do hotel quando todo mundo fosse se recolher a marcação era cerrada é só que o aí o Ayrton ele não foi embora ele não ia embora porque ele sabia que meus pais estavam esperando nos outros dias ele sabia que meus pais estavam esperando ele embora pra ele se recolher né? e ele não foi embora aí meu pai pra não ser indelicado virou pra minha irmã falou assim escuta Lenise a gente vai descansar Tata ela chama de Tata Tata a gente vai descansar você fica de olho neles botou a minha irmã de cão de guarda ah tá bom no que meus pais sumiram das vistas ele me pegou a gente tava batendo papo todo mundo ali no pier ele me pegou pelo braço falou assim Dri vem cá a gente subiu no barco do meu pai pela popa a luz toda da piscina do hotel ficava na popa do barco na parte de trás né? aí ele me pegou a gente subiu no barco a gente passou pelo lado assim do barco foi até a proa do barco e aí ele falou é Dri e tal com um jeitinho é Dri a gente amanhã vai embora quando chegar em São Paulo quando chegar em São Paulo eu te ligo ele ia falando e chegando perto de mim e tal e eu te ligo aí me pegou assim pela cintura e eu fui me deixando levar me pegou assim pela cintura eu fui indo e tal e me deu um beijinho suave e tal e aí a coisa foi acontecendo eu não sabia beijar eu nunca tinha beijado então eu meio que retribuía o que ele fazia eu retribuía e correu tudo muito bem que eu tava morrendo de medo dele perceber a minha inexperiência né então e eu acho que eu mandei bem Luiz eu acho que eu tapeei bem que legal e a sua irmã foi parceira ou não? ai a minha irmã ela ficou sem ter tempo de dizer qualquer coisa ela ficou assim e o que eu ia fazer no barco lá na frente? ele não ia entendeu? minha irmã foi parceira parceira porque depois teve eu tenho outro episódio da minha irmã se quiser eu conto que foi que ela tinha muito de ciúme de mim eu era caçula né então era complicado era complicado mas dessa vez ela ficou sem reação porque também nunca tinha tido uma um acho que porque ele era mais velho que ela também então ela ficou sem reação entendeu? e e e a gente apareceu logo também porque se a gente demorasse muito ali na frente do barco ia aparecer a ambulância dali a pouco né com a sirene uuuu e outra coisa interessante antes da gente se beijar um dia antes ou foi no mesmo dia agora eu não lembro tá gente faz 30 anos tá lá no livro os detalhes eu peguei na minha agenda porque tava anotado na minha agenda senão eu não ia lembrar tá então assim eu não sei se foi naquele mesmo dia antes dos meus pais irem descansar ele me puxou pra conversar até conversei contei um pouco disso na última live que ele disse que a vida dele ele tinha duas vidas ele tinha a vida do Ayrton e do Beco né ele dividia as duas vidas dele as duas pessoas que os dois mundos que ele vivia né ele mesmo fazia essa divisão na verdade só pra só pra constar eu vi até uma entrevista dele recentemente que ele inclusive falou o seguinte na Europa eu sou o Ayrton Senna no Brasil eu sou o Beco eu ia falar agora dessa entrevista essa entrevista aconteceu em Mônaco em 1988 que foi também quando ele fala minha garota Adriane pro Galvão Bueno a gente tinha feito o Galvão fez ali uma entrevista com ele no apartamento dele em Mônaco em seguida de uma viagem que a gente fez junto com o Galvão minha família o Ayrton junto com o Galvão Galvão e a esposa foram junto uma viagem que a gente fez por alguns lugares ali na Europa né entre uma corrida e outra em julho porque eu tava de férias da escola em seguida foi feita essa entrevista e ele fala explicitamente isso que eu tô dizendo isso que ele me disse no primeiro dia né tipo querendo acertar as coisas né deixando as coisas claras então ele falou olha eu tenho duas vidas eu sou o Ayrton na profissão e sou o Beco na minha intimidade e tal né ele falou e o Ayrton viaja demais eu vou passar muito tempo muito tempo fora então eu tô te falando isso pra você pensar bem porque não é fácil eu vou estar muito tempo ausente e eu falei ok eu imagina eu nunca tinha namorado trancadinha da Silva né era colégio casa casa colégio todo final de semana tinha festinha não ia porque tinha que ir pra fazenda entende então assim eu tava parte do mundo e de repente o Ayrton entra na minha vida trazendo tudo isso essa coisa emocionante junto eu não pensei duas vezes foi também inexperiência minha né de cair nessa então claro eu não tinha dúvida não tinha porquê mas ele experiente educado com bons princípios as famílias se conhecem acho que tudo o Réveillon tudo conspirou muito a favor de acontecer isso né então eu achava ele eu achava ele bonito ele me tratava bem o beijo era bom então assim e depois as coisas tudo que que foi evoluindo era bom e foi tudo com muita calma com muito cuidado então assim foi muito saudável o meu desenvolvimento como mulher com ele então é muito é muito privilégio né eu respondi afinal respondeu eu vou mas pode ficar tranquila que eu vou ele me pediu ele apontou isso e eu queria que ele falasse com meu pai autorização pra me namorar justo e aí eu falei não porque se ele perguntasse ele não ia deixar eu falei não pelo amor de Deus se ele não tá falando nada e tá permitindo e tá deixando você entrar dentro de casa vamos tocando vamos tocando você é meu paquera e pronto vamos paquera né vamos a gente mantém a distância respeitosa na frente de todo mundo e vamos e vamos achei que ele não fosse a minha família também pra falar a verdade Luiz o meu pai achou que fosse aquela história de de é namoro de verão sabe que não sobe a serra sim sabe não vai subir a serra o que ele vai querer o que ele quer com a minha filha a minha filhota né então ele achou mundos diferentes né mundos muito diferentes ele na Europa é viram que o Ayrton tinha uma conduta muito respeitosa foi muito educado sempre né sabe se portar né soube soube não houve atrevimento em momento algum é quis cativar né porque tava de olho em mim só que todo mundo achou que ué isso aí não vai dar em nada né só que deu sim e aí aí o que que acontece nós entramos no ano de 85 e aí o Ayrton volta pra Europa volta aí pro circo da Fórmula 1 e logo no início do ano já na nova equipe na Lotus ele teve a primeira vitória na Fórmula 1 em Estoril Portugal e e aí você tem uma história muito interessante que agora você pode inclusive falar inclusive daquele apelo aí do seu do corte do seu vídeo que talvez o G.C.A.R.A. tenha porque o G.C.A.R.A. tem quase tudo G.C.A.R.A. G.C.A.R.A. ó eu já tô fazendo torcida G.C.A.R.A. se eu tivesse o pompom aqui eu ia tá fazendo assim com o pompom ele tem esses vídeos todos assim de bastidores antigos da Fórmula 1 ele posta tudo no canal dele no YouTube e talvez aí ele tenha talvez esse vídeo é o seguinte mas conta essa história de Estoril pra gente então assim que ele ganhou a gente tava cinco meses namorando já só que a gente passava muito tempo longe né e eu tava nessa ainda né puxa será que ele vai voltar assim como ninguém sabia se o namoro ia subir a serra eu nunca sabia se ele ia voltar e o namoro ia continuar porque não podia quase chegar perto de mim né claro claro que ele a gente teve aquela conversa do Ayrton chegou pra mim claro que ele não era um santo não adianta querer achar que ele era casto ele não era então eu fiz aquilo que eu fui educada pra aceitar e a minha mãe chegou a cantar pra mim antes o canto do Cisne e falou olha filha você é uma menina ele é um homem ele tem as necessidades de homem dele e você é uma menina então você tem que encarar essa e saber que você não vai poder fazer com ele com a idade que você tem você não é uma mulher né e ela tinha razão uma menina que nem sabia beijar de repente pensar nisso eu nem tava pensando nisso né de chegar até lá pra mim era não cabia então eu dei toda a razão pra minha mãe né nunca tinha tido intimidade com ninguém nada né não tinha beijado imagina e e foi ele chegou pra mim e a gente teve essa conversa logo no começo de 85 uma vez a gente tava sozinhos a gente saia sempre com minhas irmãs minhas primas mas no momento que a gente tava podia conversar assim a dois ele perguntou pra mim falou assim olha Adriana eu sou um homem feito você é uma menina como é que a gente eu tenho minhas necessidades de homem feito como é que fica então ele foi muito honesto comigo né acho que a mãe dele deve ter cantado isso pra ele também olha filho você é um homem ela é uma menina e ele foi respeitoso foi respeitoso não foi respeitoso não foi com você durante tudo foi 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 dentro do que era razoável ser entende então assim o primeiro ano ele não encostou em mim a gente a gente não tinha era beijo 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 só que a gente ficava pendurado se beijando a gente era o beijo funcionava muito pra gente né então o cheiro o beijo né aquela coisa assim então assim eu tava já o beijo pra mim o beijo no pescoço na orelha aquela coisa toda pra mim já era uma novidade impressionante só que ele também curtia então eu aprendia com ele e ele né então eu acho que era mais eu acho que ele deixou que a parte de afeição ele desenvolvesse toda comigo entende ele ia buscar a parte de homem dele com as mulheres que estavam dispostas certo e comigo ele tinha a parte afetiva e isso depois do primeiro ano começou a crescer porque eu também conversando com as minhas amigas comecei a perceber que eu poderia aceitar algumas intimidades que era normal entendeu então eu ia escutando minhas amigas na escola né que começou esse tipo de assunto já na escola e aí eu comecei a ver que poxa né então isso pode isso não pode porque eu não podia ter esse assunto com a minha mãe não tinha nem com as minhas irmãs minhas irmãs a gente era tanto pavor de que meus pais descobrissem a gente não confidenciava isso uma se não se a gente convidenciasse qualquer coisa uma com a outra ficava na mão da outra não era bom negócio na hora da briga pode ser que escapou não podiam e mesmo no meu diário você não vê eu não falo nada no diário que eu falo só no meu diário porque eu morria de medo da minha mãe ir lá e dar uma olhada para saber o que está acontecendo fuçar porque naquela época os pais se davam esse direito e achavam que né eu não consigo fazer isso talvez eu esteja errada e ela não sei eu sei que eu tive a cautela de não escrever nenhuma coisa comprometedora no meu diário então aí eu ah porque nós fomos um se aonde o Beco voltou então eu dava as coordenadas para eu lembrar o que aconteceu olha a sorte porque eu pude consultar essas coisas e relembrei muita coisa graças a isso né de quando que a gente estava junto no aniversário dele no meu o Beco chegar hoje o Beco sabe assim fomos um se aonde nosso aniversário de namoro ele me deu flores e na agenda eu punha todas as eu secava as flores que ele me mandava dentro das folhas da agenda né então eu tenho até hoje as florzinhas secas com os cartões enfim então assim foi coisa muito de adolescente muito gostosa muito gradativa muito curtida muito esperada muito pensada então assim ele a gente ele vinha ele vinha e eu elaborava aquilo na minha cabeça eu conversava com minhas amigas eu pensava né e aí eu ia a coisa começou as minhas vontades né os meus hormônios minhas vontades começaram a a a a oi 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 sim e dar um passinho aqui e ele e ele respeitava até onde onde que podia ir ele tinha muito cuidado comigo ele me tratava feito um bibelô tá ele tinha um respeito olha ele eu volto a dizer ele terminou de me ele ajudou a terminar de me criar ele foi muito responsável ele foi muito muito digno né ele foi e eu sabia que então tinha dias que ele só não me via eu acho em São Paulo eu não pensava nisso na época mas ele só não me via em São Paulo quando ele ia pra bagunça pra farra porque quando depois que a gente começou a ter mais intimidade e ficar mais próximo né é ele vinha quase todo dia na minha casa à noite pra assistir televisão com meus pais entende pra conseguir arrancar um momentinho na garagem da gente namorar um pouco né o que mais e aí você vai me contar a história do Toril